Alô. Alô, dia 24 de junho de 2016. Mais uma vez, o inusitado pulando a cerca. Cobriu de lona, é seco. Descobriu, é pulando a cerca. É pulando a cerca por quê? Pular a cerca por cima, pelo meio. Ou embaixo, a gente vê o outro lado. E o outro lado, não tem sacanagem, não tem corrupção, tem saúde, justiça. Bom, o nosso programa não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a visa. A visa é assim. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suto Oriante, médico. O único apresentador do mundo de TV. teve AVC, acidente vascular cerebral e continua no ar. O AVC é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, eu estou pulando a cerca. Cada vez que a gente convida um convidado, representa uma fração importante da população desse país, que é que, entre 16 anos, vem pulando a cerca. Então, vamos convidar a simpaticista, a cultíssima, gostosíssima, tezudíssima, a psicóloga, Ceci Lomã. Vem pular a cerca. Pular a cerca. Pular a cerca é para ver outros horizontes. Senta aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, que programa repete. E o nosso grande amigo, o maior advogado vivo do país, que se chama doutor Modesto da Silveira, simpaticista, educadista, cultivo, gostosíssimo. Essa é a honra, meu caro. Isso. Bom dia, prazer, eu recebo você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pego o microfone, manda, pego o microfone. Aqui. Isso. Olha só, hoje é de São João. Vamos pular a fogueira. Em vez de pular a cerca. É, pular a fogueira para pular a cerca. É, hoje é de São João. E uma notícia ilusitada. O Algarterra saiu daquela confusão da Europa por votação, não foi a imposição, por votação da população. Mas o nosso tema de hoje é um tema super abrangente. Pelo menos metade da população no mundo tem a ver. O nosso tema é mulher. Mulher. Mulher no presente, no passado, talvez no futuro. a nossa visão. Vamos começar pelo modesto. Quanto prazer. Mulher, modesto. Olha, eu começo discordando de você. Mulher não é quase metade da população do mundo, não. É metade mais um ou dois. É 52% quase da população da mulher. Portanto, é a maioria. Esmagadora. E olha, eu diria, se esse mundo não tivesse mulher, eu não gostaria de viver nele, não. Com toda a diferença. E por mais que haja diferença, graças a Deus tem diferença. Não é? Mas, olha, a população do mundo hoje tem um pouco mais de 7 bilhões, indo para 4 bilhões é de mulheres, e sem elas o mundo nem existiria, nem existiria, porque não haveria reprodução do ser humano. Então é da maior importância. E nós ainda, nós somos menos jovens, nos lembramos? Ceci, então, como estudiosa, intelectual, saberá mais do que a gente. Mas a gente se lembra de como a mulher era menosprezada não há muitos anos. Essa luta pela igualdade, que foi muito justa, bonita, parece estar razoavelmente conseguida. Nós esperamos até que, no embalo, ele não passe muito à frente. Convém manter o equilíbrio de igualdade. Senão aí os homens é que vão começar com a sua campanha de igualdade. Mas foi muito bom, muito justo. Hoje eu creio que... Você se dirá melhor do que eu, porque ela é mulher, ela dirá. Se se sente igual, ou se faltam alguns reajustes a fazer. O que você acha, Ceci? Algum reajuste a fazer dessa luta pela igualdade entre os seres humanos na questão do sexo, que tem muitas outras igualdades. A pior delas é a da miséria, da pobreza e do pobre. Essa é a cultura. Então, a economia. E a economia liga a cultura, o sexo, a cor, tem tanta coisa. Mas essa mulher, o que você nos diz? Olha só, eu sou mulher, então eu vim aqui representar a mulher. Eu acho que uma coisa que deveria ser respeitada é a questão do gênero, mas da diferença, da diferenciação entre as pessoas. Não é só entre os gêneros, isso que eu queria falar. Quando eu falei diferença, não foi entre as pessoas. Sim, a diferença entre o macho e a fêmea. Graças a Deus tem a diferença. Isso também tem que ser respeitado. Porque, infelizmente, como eu pulei a cerca, aqui, e eu sou uma pessoa que me considero pulando a cerca, porque eu não posso representar as mulheres todas. Como estudiosa, sim, porque eu tive o privilégio de nascer em uma família que a posição da mulher já era diferente. A posição da mulher era respeitada. Eu tinha uma mãe muito forte e tudo. Mas a gente sabe que até hoje, eu acho modesta, até hoje as mulheres ainda são massacradas aqui no Brasil, não precisa falar de África nem nada disso, as mulheres, até em meios econômicos melhores, eu acho que a mulher é massacrada, é desrespeitada, tem uma dupla jornada, mais do que o homem. Eu acho que o homem atual, o jovem, ele já está sumindo mais, ele já está participando mais. mas eu veria esse massacro, uma coisa que a gente não pode esquecer, porque o que eu temo é algo que aconteceu, antes nós estávamos falando sobre movimento feminino, feminista, digamos, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu até dei uma, há muitos anos, dei uma palestra sobre feminino e feminista. porque a grande questão é quando a gente pula a cerca às vezes, a gente esquece essa diferenciação, entendeu? Então, o que houve nesse movimento feminista, foi esquecer, às vezes, eu estou falando minha opinião, posso falar, não é, doutor Daniel? Então, se você não gostar, você... Calma, continua. Eu acho que se esqueceu a coisa do feminino, aí eu estou falando só das mulheres. Houve um movimento feminista, mas que quase que a mulher, para se afirmar, isso ainda acontece, teria que tomar posições extremamente autoritárias. E não é que o homem tem que ser autoritário, nem a mulher, eu acho que tem que ser uma divisão, mas eu acho que isso é uma coisa que às vezes eu... Por exemplo, como outros movimentos, o movimento da amamentação, que a gente sabe que às vezes as mulheres iam lá desfilando com o peito de fora, dando de mamar, para provar essa questão, e se esquecendo da importância da amamentação, para o bebê, da questão da relação. Mas eu acho... É sempre assim, todo movimento de revolta, de revolução, de costumes, às vezes eles vêm mesmo, mal organizados, depois vão organizando, vão chegando lá no equilíbrio maior. Então, olha só, eu acho o seguinte, através da história, a mulher sempre ficou embaixo, literal e literadamente. sofreu, foi escravizada, era segunda ou terceira pessoa, cuidava do filho, tinha que sustentar a família, e o homem tinha uma posição de descarte, tradicionalmente. domínio, né? Então, hoje, vou dar um pequeno exemplo. Talvez, ex-presidente Dilma, é uma mulher, comandando, era presidente do país, um congresso de 500 quase homens. isso, na nossa formação, não é aqui no Brasil, no mundo, o homem teme a ascensão da mulher. Teme. Então, e, claro, que isso é um problema. A mulher, ascendendo, retinando, ou roubando, o papel do homem, que o homem, faz o quê? O homem faz a guerra, faz a economia, toma conta das grandes empresas, e a mulher, continua no papel secundário. Ora, até o começo do século XX, a mulher não podia entrar numa universidade. Não é aqui na Europa. A mulher é considerada deficiente, em termos de inteligência. E as legislações da Europa, não é aqui na Europa. quando separavam o casal, o homem ficava com tudo, inclusive com os filhos. E a legislação na Europa dava direito ao homem de espancar a mulher. Matar, não. espancar uma coisa habitual. A roupagem das mulheres sempre foi naquela coisa enorme. Agora é que, para prender a mulher, ou escravizar a mulher, veja a situação na África, a pobreza. A pobreza. E a mulher é a mãe com o filho no colo. É duas vezes pobre. Então, avançou sim. Avançou sim. Mas, muito pouco. Então, aqui no Brasil, se criou uma vez, que 20% dos partidos políticos teriam que ser de uma mulher. Tem que inventar uma lei para a mulher ascender no Congresso. Só 20%? Só 20% teria possível a presença de mulheres. pelo menos 20%. Então, tem que inventar as coisas. Entendi. Então, olha só. E, normalmente, aqui no Brasil, ou pelo menos na América do Sul, o salário da mulher é inferior ao do homem. Não tem alguma diferença de apreciação do que você diz? Gostaria, depois, de ouvir também a opinião da Cici. eu gostaria muito que as coisas se realizassem com tal espontaneidade que não haveria nem percentual de nada, ele surgisse de maneira espontânea. Homem e mulher, na questão intelectual, etc., não tem diferença. Logo, deve vir-se até meio a meio de maneira espontânea, mais ou menos. Por exemplo, eu e muitos homens, eu prefiro, sobretudo nessa etapa histórica, que as mulheres liderem, liderem até congresso e tudo isso por várias razões. Por várias razões, eu torço até. E não só para as mulheres dirigindo o Brasil, como em outro lugar, mas de forma espontânea, sem essa preocupação de sexo de tal maneira que o sexo só fosse visto como uma coisa boa, agradável. essa diferença a que eu me referi no começo, não sei se foi entendido, do macho e da fêmea. Essa diferença, viva essa diferença, que é a coisa boa dela, é a coisa melhor que tem, e eu acho que deve haver essa diferença e a qual a humanidade nem existiria. De qualquer modo, eu volto a dizer, acho que estamos chegando a uma igualdade melhor em termos de respeito à igualdade de direitos e deveres, e respeitando também até uma realidade física, até mesmo de musculatura. O macho, como em geral sempre teve um pouquinho mais de musculatura do que a fêmea, ele se colocou abusivamente como ordenador, com exceções. Houve culturas, se você estudar a geografia da cultura, a cultura da geografia, você vai ver, houve também algumas culturas, algumas, poucas, poucas, em que a mulher é que mandava. Aqui no Brasil ainda tem hoje, tem algumas tribos em que o líder é a mulher. Um garoto jovem é doido para casar com a mulher quanto mais velha, porque quanto mais velha mais autoridade ela tem. Mas eu gostaria de que essa coisa fosse tão espontânea quanto espontânea seria. Espontânea seria a igualdade de direitos entre o pobre e o rico, o preto e o branco, o macho e a fêmea, etc. Seria muito melhor. O Modesto, mas existe tanta coisa em termos de preconceito que rebaixa a posição da mulher. O homem, pura cerca, a mulher é puta, prostituta. É, se ele purar, é, se ela pura. Então, olha só como... A mulher tem menos força. Então, por um modelo capitalista, quanto mais trabalha, mais rende por capital. A mulher rende menos. A mulher tem menstruação. A mulher tem filhos. E a grande força da mulher é a maternidade. Olha só, eu vou comparar, posso estar errado. Aqui hoje, no nosso estúdio, tem uma mulher convidada. olha a nossa equipe. Mostra, mostra, por favor. Só tem um homem. Olha a diferença. Só tem um homem. Então, olha só. Então, isso ainda representa a situação que a gente vive, pelo menos aqui na América do Sul. É uma América do Sul machiça, que o comando quase sempre é masculino. Eu não vi nenhum marital mulher. General, talvez, não sei. o congresso quase todo é masculino. A justa é quase toda masculina. Entrou a música. Então, olha só. Uma música, eu acho que é ligada à ave maria. A mulher enaltecida. olha só. Então, o papel da mulher, eu não estou teorizando, dramatizando. Mas o papel da mulher é infinitamente, na minha visão, menor que o papel do homem. Apesar da força da maternidade, não tem diferença intelectual nenhuma. Pelo contrário, a mulher, se eu pudesse escolher entre duas pessoas, um homem, uma mulher, um cargo. Eu escolherei ser uma mulher. A mulher é mais honesta, mais dedicada, mais limpa e arrumada, em geral. Vou generalizar. Nós, homens, fazemos o que quisermos, o que queremos fazer. Nós ainda somos o dono do planeta e nós estamos destruindo este planeta. A arrogância masculina está destruindo este planeta em termos de população, água, agrotóxico e assim vai. Nós, que não temos a maternidade, os nossos homens, queremos o quê? O poder. O poder é agora guerra, recurso, capital. Isso é importante para a natureza do homem, ainda hoje. Será que é Cici como mulher? Diga, Cici. Não, eu estava pensando aqui, vamos ver se eu consegui. você estava falando em uma coisa muito utópica, de utopia, se tudo pudesse ser resolvido de uma forma, acho que foi natural a sua palavra. Claro, você é modesto, se conheço e sei do quanto você... É também utópico, porque é uma pessoa que lutou a vida inteira pelos direitos. Mas eu queria ressaltar o seguinte, isso que eu acho importante. Só voltando para a coisa da utopia, você sabe muito bem que a natureza humana é uma natureza dividida entre o amor e o ódio. Ou seja, nós temos pulsões amorosas e temos pulsões agressivas até o que faz a gente sobreviver. E é claro que toda uma cultura desenvolveu o poder e o poder que passa pelo econômico. A verdade é que atrás disso tudo também, Daniel, tem o econômico. Entendeu? A verdade é que rege o mundo. Então, a mulher fica em casa, trabalhando, eu que saio, porque aí eu domino, mantenho submetido, etc. Bom, mas aí, enquanto vocês estavam falando, eu pensei em algumas coisas. Eu volto a dizer que a questão não é se o homem é mais forte. Claro, eu estou entendendo você. Há uma diferença de gênero, como há uma diferença de cultura, como há uma diferença de vivência. Aliás, eu vou falar em uma coisa que me contaram ontem sobre os ianomanes. Eu tenho um amigo que esteve lá na Amazônia. O que é onde? Os ianomanes, os cínticos. Ele acabou de fazer pesquisas de biologia e tal, e ele está me contando. É muito interessante. Porque são culturas em que as mulheres ficam com a carga pesada. Já é da cultura. Ela tem o filho sozinha, ela é que sai para fazer tudo. e eu achei muito interessante o que ele estava falando desse predomínio das mulheres e até dessa coisa da mulher ter filhos. E aí uma coisa que ele falou que eu achei interessante, não tem muito a ver só com a figura da mulher, que o predomínio do presente, eles não querem saber do passado nem do futuro, o predomínio da coisa presente. Enfim, ele contou uma série de coisas, e isso me fez lembrar essas diferenças, inclusive culturais, como a gente sabe que em outras culturas, na Polinésia, enfim. Mas vamos voltar para cá. Eu acho que diferenças existem. Eu acho que no mundo nunca vai ser possível uma coisa de igualdade, igualdade que eu digo, igualdade. Igualdade de condições, igualdade de se dar mais condições. Alguns países até se dão, em que, por exemplo, economicamente falando, não há tanta diferença entre o salário entre o homem e a mulher, nem entre a profissão tipo médico e outras profissões técnicas. Mas eu acho que a... A diferença existe. E a igualdade deveria sempre estar ligada ao respeito dessas diferenças. No caso, nós estamos falando da mulher e do homem, mas como você falou, do pobre, do rico, enfim. Isso, essa desigualdade é que está assolando a humanidade. E aí vamos voltar para a mulher e para o homem. Eu fico me perguntando também, as mulheres vão me matar agora, se não há uma coisa também da mulher, um componente, às vezes, meio masoquista, que ela fica numa posição de fragilidade ou de submissão. Eu vejo muita submissão, muitas vezes, ou para ter um homem, ou porque ele vai sustentar, ou porque ele é rico. E essa coisa que você falou até das mulheres, foi você que falou das mulheres, que vestiam roupas. Você vê que a mulher, hoje em dia, anda totalmente desnutada. Não tem nada com isso, cada um anda como quer. Mas, às vezes, chega a se cair no ridículo dentro de um padrão. E eu fico pensando, isso não é a forma que elas buscam para ter o poder também. Entende? É aquela forma revolucionária que ainda não chegou a um acordo e que não deixa de ser uma forma de poder. Bom, aí eu tinha pensado em outras coisas, mas a gente segue. Agora, há muitas, há um predomínio de mulheres nas universidades, em algumas profissões, mas também em uma camada que tem possibilidades de... Sim, sim. Acho que a gente tem que discutir muito, estudar muito essa questão para não haver deturpações do nosso sonho, da nossa utopia, que queremos converter em utopia. Pensar muito. Porque, afinal de contas, se você pegar um ser humano a partir daquilo de que ele necessita, começa com a vida, igual... O direito à vida é igualmente. Não interessa se negro, branco, pobre, rico, mulher ou homem, etc. O direito à vida com igualdade. A segurança com igualdade. Depois, todas as liberdades com igualdade. As liberdades de escolha de estudo, estudar ou não, o que fazer, com quem casar, com a família, tudo isso teria que ter igualdade. E vai nessa ordem. de prioridades, respeitando a cada sexo, a cada cor, a cada... Aí a gente pode chegar à utopia, dessa utopia, esse sonho que cada um tem para a humanidade como um todo. Eu creio que a gente chega lá, e há muitas sonhadoras, mais do que sonhadores, sobretudo a partir desse destaque entre homem e mulher, pobre e rico, que foi aquele caso, acho que do 8 de março, que é o dia da mulher, não é? 8 de março. A história daquele dia é uma coisa tão comovente de chorar. em que as mulheres pleiteavam um mínimo de igualdade e de justiça. Criança, não trabalhava desde madrugada até outra madrugada. Mulheres não terem direito nenhum como operárias de fábrica. E, quando elas se revoltaram e tentaram, inclusive, fazer uma greve, pleiteando um mínimo de humanismo, redução naquela época, de pelo menos para 12 horas de trabalho por dia, 10 horas. Essa luta histórica e geográfica fez com que os patrões incendiassem as mulheres em greve dentro da fábrica e aí se tornou o famoso dia 8 de março, dia da mulher, porque ela foi incendiada viva, porque pleiteava um mínimo de justiça para a mulher. Então, Maldêncio, vamos voltar ao dia 8 de março. Depois eu só queria complementar. Márcio, olha só, o que que deu origem a isso? A greve. E qual é o objeto dessa luta contra o capitalismo? A exploração do trabalho. E quem é que mandou incendiar a fábrica? Os homens. o capitão das luta, o industrial, no caso. Essa é a história que a gente vive até hoje. As mulheres gritando pelo direito e volta o fogo. O fogo do capital. o capital. O capital rege, hoje, esse planeta. Não é utopia, é utopia, é real. E o capital exige trabalho, força e estupidez para usar o braço e o corpo, a cabeça não. Quando a cabeça começa a funcionar, entre o fogo, fogo da repressão. Isso é aqui, no mundo todo, é igual. No mundo individualista ou capitalista, no mundo em geral, não. O mundo todo, esse modelo está funcionando. Onde não tem o capital funcionando? Para gerar produto e riqueza. Para gerar produto e riqueza, tem que explorar alguém. Mas tem que ver que nem todo país é individualista ou capitalista. Isso é típico do capitalismo. Um país humanizado ou socializado tem poucos. Esses têm uma ação bem diferente, bem mais amena. Mas qualquer país precisa da produção. Isso sim. E usar as pessoas. Pode ser um pouco mal-humanizado ou não, mas o caminho é semelhante. É semelhante. E quando o homem, homem ou mulher consegue adquirir alguma coisa, ele quer mais. Quem quer mais? O empregado quer mais. O empregador também quer mais. Essa é a natureza humana. Nós sempre queremos a diversidade, queremos mais. tanto falo de um lado ou outro. Esse me parece que é a base do modelo do capitalismo. Todo mundo quer mais. Hoje no Brasil, hoje todo mundo possui um celular, televisão e assim vai. Avançou, mas o capital avançou muito mais. o banqueiro e assim vai. Então, essa diferença, eu posso ter errado, vai continuar sempre nesse modelo. Exploração. Você quer mais? Você quer mais? Cultura quer mais? Visa quer mais? Nessa linha de raciocínio, você está provocando uma discussão que eu acho que é maior importância aqui para o futuro. Seria, digamos, essa psicologia humana de todo mundo quer mais. Então, o egoísmo humano tem que ser discutido aqui. Então, para ver, se o egoísmo é humano, ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Eu acho justa a discussão. Podemos até fazer um debate desse no futuro. eu acho que a gente podia voltar ao tema mulher dentro desse aspecto. Porque o ser humano sendo egoísta, o que nós teríamos é que disciplinar esse egoísmo ou convencer todo mundo de que o ego não pode esquecer o outro, portanto, vamos marchar para o eco, para a igualdade entre todos os seres humanos e respeitar até os demais seres, porque, afinal de contas, se o ser humano é egoísta, ele quer concentrar nele tudo que há de bom e de melhor que ele ache, inclusive a riqueza. E isso aí tem que ser uma boa discussão filosófica e depois reiniciar essa nossa luta que a gente vem desenvolvendo há quanto tempo contra o egocentrismo do indivíduo, o egoísmo. O Modesto, desculpa, vou interromper mais um pouquinho. Para a gente mudar alguma coisa, tem que entender essa coisa, tem que começar na base. Se a gente começa em cima não admitindo nosso egoísmo individual, o nosso general que está dentro de nós, aí não vai avançar nada. Começa com a gente. Quem é que não tem inveja, nunca teve inveja, rava, gratidão, egoísta? Sentimentos humanos. Claro, isso é o homem. Se não nós seríamos girafa ou elefante. Isso é o homem. Esse sentimento primitivo. Se a gente não começar por isso, não vai adiantar nada. Então, Daniel, vamos voltar para a questão da mulher. Por conta disso, já houve toda uma cultura de que a mulher fica em segundo plano mesmo, porque a mulher vale menos. É como você falou, se ela atrai, é puta. Se ela quer mais trabalho, está abandonando o filho. Essas coisas, mas não é isso aí, são padrões. padrões, mas eu acho que é por isso que a mulher sempre ficou escravizada, submissa, e isso é possível ter até criado uma cultura pessoal, claro, como tudo, de que é isso, eu sou escravizada, eu vou ser submetida, está entendendo o que eu quero dizer? Sim, mas, por exemplo, a mulher até 19, 19, era praticamente analfabeto, não podia aprender a ler e escrever. nem é que podia votar há pouco tempo. Então, olha só, o Brasil fez a votação feminina antes da França. É, fazia até aquele filme, né, o sufragista. Toda a repressão em si da mulher existiu. Eu estou falando da Europa, eu estou falando do Brasil, que era Portugal que trouxe o que tinha de pior para cá. E isso, vinha para o Brasil as prostitutas de Portugal. Tá bom, a nossa cultura é complicada, estou falando da Europa. Todo o meio de repressão à figura da mulher existiu e ainda existe. Existe. tanto que aqui no Brasil se criou a lei Maria da Penha. Por quê? Isso mostra a total diferença com a lei de proteção à mulher. Maria da Penha. A pessoa não pode ir, o homem... Então, olha só, ainda nós estamos primitivamente andando, mas estamos andando... E, olha só, o melhor de tudo é que a gente está conseguindo falar sobre isso na televisão. Mas olha só, porque já que eu fui a convidada, eu estou achando o papo interessante. Eu tenho meu lado também utópico, entendeu? Eu tenho um lado, uma ideia de que eu... Por exemplo, eu queria aproveitar esse espaço que é limitado no sentido de a gente expor. E é limitado porque eu sou uma pessoa, uma mulher com peculiaridades, tem outras peculiaridades, tem o meio ambiente, etc. Mas eu acho que se as mulheres puderem refletir, pensar um pouco sobre si mesmas, o que elas podem fazer para... Não é... É deixar de se submeter, entendeu? Fazerem... Não, porque há submissão imposta... O problema é o seguinte, não é só submissão do domínio do homem. Eu quero voltar a falar isso, que há diferença, ela existe, entendeu? Porque não adianta o homem ter toda uma formação característica, biológica, e a mulher outra. O problema é quando essa... Eu estou falando isso que é o que se vê mais, quando essa questão... Um que é engolir... Agora, as mulheres, às vezes, querem engolir os homens, está entendendo? Estou falando isso em algumas classes. Agora, como que a mulher... A mulher, ela é submetida, concretamente, algumas mais, outras menos. Eu vejo mulheres, até mais ou menos da minha vivência, que dizem, eu vou perguntar ao meu marido se eu posso. Isso é dominação. Eu não estou falando nem da dominação masculina só, mas... Mas as mulheres podem começar a pensar... Não estou falando... Eu acho que a educação poderia ajudar muito, tem que ser de baixo para cima. Já tem escolas que tratam mais do coletivo, percebe? Tudo é feito coletivo, vão ajudar o colega que não sabe ler. Mas eu acho que há uma coisa que a MIT impõe também, percebe? Que interessa, a MIT impõe a questão da submissão. Você acha que uma mulher que fica só preocupada, porque aí não é só o homem, não, a postura da submissão, não estou dizendo que o homem também não fica. Mas a mulher, parece, tem mais preocupação com questões físicas, de roupa, tem que ser bonita, não pode ficar velha. Enfim, cada um é cada um. Isso é uma forma de domínio do consumo do capitalismo. Eu acho que algumas questões... E vejo, vejo, gente, eu trabalho, inclusive, com isso, daquela questão. Não deixa estar como... Porque está melhor assim do que fazer mudanças. eu só quero dizer que eu acho que essa coisa da... O que foi, Daniel? Está dando para entender? Eu acho que essa questão da... Se a gente pensar, a base para mim é o seguinte, se a gente pensar que as diferenças existem, a gente pode ser muito mais livre, entendeu? As diferenças existem e pode se tornar muito mais igualitário. para o bem ótimo. Eu estou falando só da mulher com o homem, não. Eu estou falando do rico com o pobre. E acho, eu acredito, aí eu vou puxar... Eu estou aqui, eu tenho que, de certa maneira, sem arrogância nenhuma, porque arrogância não existe no meu vocabulário. Eu sou a pessoa que tive uma formação igualitária desde jovem, desde criança. Então, para mim, é mais fácil lidar com isso. Por isso que eu acredito, se houver um processo educacional, já que familiar é mais difícil, eu acho que... Bom, enfim, esse tempo é muito pequeno para a gente abarcar tanta coisa. Eu vou deixar só um pouquinho. Você falou uma palavra importante, submissão. Submissão da mulher ao homem. Submissão de um país ao outro também. Também. de uma classe a outra. Submissão de uma classe a outra. Submissão à cultura. Então, olha só. Essa é a questão. Essa é a questão fundamental. E o modelo capitalista usa o quê? A submissão. Pela força, pelo consumo... E Daniel, aquilo fica incorporado, entendeu? Pelo consumo, pela cultura, pela mídia. Submissão, por todas as formas. Exatamente. E quem é que dá o poder a essa submissão? É a minha pergunta. Quem é que faz isso? O poder, na minha opinião, é evidente no mundo em geral, mas, sobretudo, no mundo capitalista, é aquele do poder econômico que compra até o poder bélico. É o poder, enfim. O poder de submeter o outro através de quê? Quem tem dinheiro compra a arma, ou fabrica a arma e vende, e faz a luta, e faz a violência, e faz a guerra, até para a maior rentabilidade. Terminando, deixa eu acrescentar, pior, ele invade a mente, ele invade a mente das pessoas, eu acho essa a pior forma de dominação. Claro. E as pessoas passam a ter... A dominação intelectual. A dominação, a submissão. Faz a mente, então você não percebe que está submetido. nos meios de comunicação, quais são? A imprensa em geral, os livros em grande parte, enfim, e todas as formas de comunicação, deformando e submetendo o pensamento, a convicção e a pessoa, a classe superior que tem o poder econômico, que tem o poder econômico, tem o poder físico, bélico e tudo mais. Então, vamos lá. Submissão. Quem é que faz essa submissão? Você falou que as ideias conseguem submeter a nossa natureza. Ideias. Pode ser utópica, utópica. Ideias. Então, e o pensamento é dinâmico. Inclusive as emoções. Vou ajudar a vocês um grande exemplo de submissão de toda a natureza que surgiu hoje, em 1966. Uma ditadura que é pior do que qualquer sistema que tenha esse defeito que nós estamos falando. Ditadura é o máximo da violência e do abuso. Pois bem, em 1963 e 2006 eu estava lá. Coincidiu a leitura de uma sentença em que 283 marinheiros foram condenados a 2.400 anos, a soma das sentenças, 2.400 anos de prisão para 283 marinheiros que sonharam com liberdade, democracia, oportunidade e foram contra a ditadura se implantar. É o famoso processo dos marinheiros. Faz hoje, exatamente hoje, 66 para 16. São quantos? 50 anos? 50 anos. Olha só, aqui o tempo é igual ao tempo de futebol, 45 minutos. Só o tempo é começar. Só o tempo é começar. No dentista, 15 minutos é 5 horas. No motel, uma hora é nada. Então, da começão ao debate, a gente vai convidar vocês outra vez, assistindo o Modesto, sempre aqui, para continuar a discutir o papel da mulher, o papel da submissão, o papel do poder e o papel do homem, na humanidade. Esse debate é um debate não acadêmico, é um debate que a gente... Livre. Livre. Que o livre pensar deixou de ser uma submissão. E o livre pensar é pulando a cerca. Outra vez, sempre com vocês. Vamos cantar no final, para terminar no tempo correto. Um, dois, seis, pulando a cerca. Outra vez. Um, dois, seis, pulando a cerca. Com vocês. Outra vez. Sem submissão. Isso, a cada semana e a cada mês. Valeu! Vale e valerá sempre. . . . . . . . E aí E aí Olá, bem-vindos a Cândido Mendes Arte e Cultura. O programa de hoje exibe a segunda e última parte dos bastidores de cinco curtas-metragens. A diretoria de televisão da Universidade Cândido Mendes produziu e editou o making of desses cinco filmes captados em vídeo digital e que vão... O programa de hoje exibe a segunda e última parte dos bastidores de cinco filmes captados em vídeo digital e que vão...